bom dia aí rapaziada dando um rolezinho aqui com ele de novo Cristiano Ronaldo tá aqui daquele jeitinho por ter um pendãozinho novo ele tá fazendo a festa esse é o Cristiano Ronaldo olha o Cristiano até comendo ele gosta de cantar tá aí meus amigos quem não for inscrito no canal se inscreve aí dá aquele like que ajuda muito tamo junto aí galera quem gosta de criar papacapim sabe que uma cantoria dessa de manhã é a melhor coisa então é gratificante demais quando você sai com o passarinho que o passarinho começa a cantar é a melhor coisa que tem então bom dia aí já vou agradecendo aí a todos quem puder dar aquele like se inscreve no canal também vai ajudar muito então bom dia aí tamo junto é Cristiano Ronaldo na palhinha aí hoje é a hora dele fazer tudo come, bebe água faz tudo bom dia aí pessoal valeu mesmo obrigado aí a todos se inscreve no canal dá aquele like tchau tchau tchau